Tudo na tela é enorme esse canto. Que bonita! Que bonita! Que bonita! Vai Isaac! Não papai, não! Essa bruxa veio aqui, é minha cunhada. Essa bruxa veio aqui. Deixa eu ver a fiosa aqui, é minha cunhada, olha. Só quer ser elegante. Quer ser elegante, olha. Vixe! Olha os repórteres aqui, olha. Os repórteres. Tainá, Ana... E as repórteres aqui, olha. Maria, Tainá, Ana... E o Arthur. Vem tá! Vem tá, gente. O Patrícia aqui mostra a piscina, a gente veio pra gravar o jogo. Vai, Isaac, vai, Isaac, vai, Isaac, vai, Isaac, vai, Isaac! Vai, Isaac! Vai, Isaac, vai... Vai, Isaac, vai, Isaac. Vai, Isaac, vai, Isaac. Vai, Isaac, vai, Isaac Agora complicou Sim Gente, quase tudo aqui é meu sobrinho Tá faltando ainda Tá faltando Dois sobrinhos É Claro, cinco Tem cinco, né? Cinco, minha filha, é um time de futebol É Eu tô dizendo, quase tudo, né? Mas são tudo da igreja Tem muita igreja aqui, ó, filha Só tem dois sobrinhos